Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Hoje eu vou estar trazendo mais vídeos aqui no canal E hoje também vai ser de Modern Ops, um jogo muito bom E pra mim é bastante popular, né? Porque eu gosto muito E pra mim é popular porque os gráficos, né? Todo mundo ia querer baixar um jogo desses E... pra quem não viu os vídeos de Modern Ops que eu trouxe Vou estar explicando aqui no começo do vídeo Modern Ops, é um jogo de tiro Tipo, não quadrado, assim, menos, tipo, da vida real Tem cada uma equipe A equipe vermelha, que é dessa roupa aqui, que o cara já tá E a equipe do Swat, que é de uma outra roupa Pera aí, que eu vou mostrar aí pra vocês O que é? A gente... pera aí A gente fica assim, ó Da equipe do Swat Essa é da equipe... Mercenária Da equipe do Travê Bom, então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pra partida Bom, meu nome é Fred, eu queria estar mudando pra World of Games, mas eu vou estar juntando mais moedinhas Mais olhinhos 500 ouro pra mudar o nome Beleza, partiu Fui Você vai porque é novo? Ah, não, 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 não Mano, os gráficos são muito bons Não dá pra dizer nada Calma, beleza, tá tudo bem Não encontrei ninguém Só matei aqui na cara Opa, tem alguém ali, ó Ai, mas é... Susto, véi Pera, pega, pega, pega Pega, pega Peguei Boa Tanto top Tá Que isso Projeto Projetivo Ah, eu não sei Mano Que bosta O negócio não foi utilizado Já não... Já só não... Caralhozinho O negócio Tosco Tosco Essa arma aqui Que... Meu Deus Posso falar De verdade, certa Ai, viu Meu Deus Ai, meu Deus Caramba Caramba Que raiva, véi Isso não perdeu a palavra, gente Caramba Isso que me deu o maior susto Duas pessoas Eu não miro o saia Essa ruizinha aqui Top Acho que é normal Não é normal mesmo Acho que é normal Eu acho Não tenho certeza Não tem certeza Agora eu tô com ovinho vigiar pra cá Daqui A스타 E o Fredão E o Fredão E o Miguel E na de DC2 The Chef E a galera Eu não sei como que coloquei Os canais que eu segui muito também Eu também deixo o World of Games No World of Minecraft Que é um canal americano Eu também deixo Se inscrever no meu canal Eu também deixo o like E o que é isso? Morreu, morreu Morreu, morreu Morri Quem morreu fui eu Vocês tiveram sorte Mas da próxima vez Eu vou pelar aí pra vocês É Vou botar a fuga Pega, pega Pega, pega E atira Pega e já atira Recupera Atira Ah, só tem um cara Que tá de pé Que tá correndo Ele tá completamente Prefeito Não é um GM Não é um GM Não é um GM Porque eu literalmente sou Um dos melhores jogadores Modern Ops Da história Porque logo Quando eu conheci o jogo Já fiquei próprio Primeiro É muito bom Literalmente O gráfico é muito bom Eu gosto do jogo Por quê? Por quê? Porque Me lembra Quando eu tô jogando esse jogo Me lembra O Pixel G3Z Olha os seus gatos Bagunce do caramba O gato susto Já tá me engano Continuar Continuar Sai Não entra Nem o anúncio Aí Mudando Para a próxima liga Mano Eu tô na liga De bronze Eu era outra liga Mas agora Eu sou liga de bronze Top Mas cada um Tem um símbolo Aqui ó Peraí Onde que é Onde é que veio Ah Não lembro Eu acho que é aqui Não 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 lembro Fazer merda Tá Eu vou jogar Quatro Mais três batalhas Para abrir Esse baú aqui Então bora Para mais uma Ah Ai Esse mapa Que saudade Faz tempo Fez um tempo que eu não joguei Fez uns três dias Que eu não jogo Eu vou mandar Mas eu continuo Bom do meu amor Morrendo Como sempre Eu sempre morri Se eu nunca morrer Se eu fosse o melhor Eu seria o melhor Jogedor do jogo Exatamente E da história Cadê os cara Corre 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 Sai Gudenote Merda 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 Vai 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 Se me Perdi Um dos Muitos Toma Merda Recuperando 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 Vida, miséria. Manda muita gente. Manda muita gente. Caraca, era três pessoas tirando em mim, velho. É claro que eu não ia matar todos uma vez. Eu não tenho o braço. Quádruplo. Não. Eu só tenho dois. Troco pra essa, porque eu gosto muito dessas armas que os caras... Aqui, pega, pega. O que é que eu tô indo? Opa. 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 Animal, idiota. Acha que eu me engana. A ideia da mãe. Acha que me engana. Burro. Como é burro que existe? Susto. É que apareceu um esqueleto lá no mapa. Fiquei confuso. Esqueleto vermelho. Tô morrendo. Aqui, eu vou encontrar o que eu matei são parceiros. Será que o Eggson é um irmão do outro? Tá vendo o jogo? Eu vou jogar o jogo. Claro. Opa. Usa. O que é que eu tô atirando? O que é que eu tô atirando? Eu morri, caramba. Eu morri, véi. Morre, diabo. Tava de pistolinha moderna e op. Toma na cara. Morreu. Opa. Pau! 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 Peguei! Foi eliminado pela cabeça. Pela cabecita! E também pensa que temos o cérebro do cabelo nos olhos da cabeça. Bem nojento! Ah, mas isso não interessa agora. Ah, sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Pelo menos, tu! Recupera! Recupera! Se não, tu morre! E olha! Isso aqui é boa, velho! Isso aqui é boa, não! Acho que me engana Droga, velho Acabou logo a partida Bom, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal Fui, tchau